Fala aí, rapaziada ligada no canal do Esporte por Esporte, mais um Plantão EPN no Ar. Hoje, infelizmente, com mais uma notícia triste com o torcedor Santista, né? Dentre tantas aí, infelizmente, mais uma. O jovem zagueiro Leonardo Zabala tá fora da temporada. Ele tava servindo a sua seleção, a seleção boliviana, num amistoso contra o Uzbequistão, que a seleção foi derrotada por 1x0. Ele sofreu uma lesão de ligamento no joelho esquerdo, né? O ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo dele se rompeu em uma dividida, ali, um lance. E ele, infelizmente, está fora da temporada, porque essa cirurgia vai ter que passar por cirurgia, é claro. E o tempo de recuperação pra ela é, no mínimo, aí de seis meses. Normalmente, entre seis e nove meses, aí ele vai ter que ficar afastado dos gramados. Então, não joga mais nessa temporada. Não estará mais à disposição do técnico Odair Helman. Ele que subiu do Sub-20 esse ano, fez uma boa copinha, chamou a atenção. Foi campeão paulista Sub-20 também ano passado como titular. Mas estourou a idade do Sub-20. O profissional ainda não tinha sido aproveitado pelo técnico Odair Helman. Já tinha ido para o banco em alguns jogos, mas não chegou a atuar. Infelizmente, está fora da temporada. Ele deve voltar aqui na Baixada Santista, chegar na quarta-feira, dia 29, depois do período com a seleção. Ele fez o exame lá na Arábia mesmo, onde aconteceu a partida entre Bolívia e o Uzbequistão. E foi constatado essa lesão. Ele que saiu chorando da partida. Então, já dava para imaginar ali que fosse alguma coisa um pouquinho mais grave. Enfim. Mas, está fora da temporada. Ele que tinha acertado a renovação com o Santos, recentemente, o contrato dele estava acabando. Mas ele acertou em um encontro recente, o empresário dele acertou com o Santos. Ia renovar até o final de 2025, quando voltasse, inclusive, da seleção boliviana. Agora, provavelmente, o contrato dele agora vai ter o fim do ano. Provavelmente, vai ser renovado ainda. Mas, o menino vai ficar de fora um bom tempo sem atuar. Aí, infelizmente, com a camisa do peixe. Fechou? Já sabe, rapaziada. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal, porque tem notícia live o dia inteiro para você acompanhar sobre o peixão. Valeu! Tchau, tchau.